Concurso CBMERG, edital 2024-2025, você deu no like, chegou as notificações, chega a mais. Então, o CBMERG para soldado retoma a licitação com quatro bancas. Vamos fazer um breve bate-papo sobre o assunto, ativa a notificação, chega a mais. Então, pessoal, saiu, né, aí a matéria a respeito do novo termo de referência do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro para soldado. Edital top demais, você já está estudando, né, tem que estudar para essa prova, hein, tem que estudar para essa prova que esse concurso aí é top demais. São aí quatro bancas encaminharem o propósito e estão na disputa pelo concurso. E DECAM é a favorita. Então, o novo projeto básico para o cargo do soldado já foi concluído, ele serve de básico para a contratação da banca organizadora. Conforme antecipado, no início de novembro, o projeto básico precisou passar por alguns ajustes. É melhor que passe agora mesmo. Tem que ter, pessoal, esses erros jurídicos, essas correções têm que ser agora no início. Porque quando tiver provas já aplicadas, né, o concurso já na metade ali do andamento, na metade do percurso, dá algum problema, algum BO. Aí imagina, tem que anular o edital. Aí você vai ter que refazer prova, aí tem questão de inscrições, aí todo mundo fica com o emocional abalado. Pois é, pessoal. Então, tá aí a dica, né? Cuidado. Cuidado, tá, gente? Então, cuidado não, né? É melhor, é melhor que isso aconteça agora. Porque a gente tá corrigindo, o edital foi lançado. Então, quais são as bancas que estão envolvidas? Ó, FGV, Instituto ACP, IBGP e Decam. Daqui, dessas quatro, assim, eu sempre venho falando aqui no canal, campeão não escolhe adversário. Mas aqui, né, você concorda que a banca é FGV? Que ela saia, porque ela é uma banca que puxa, né? Ela aperta o cinto. Pô, mas Pemerge, Pemerge do soldado foi tranquilo, eu sei. Eu sei que foi tranquilo, mas cada prova é uma prova. Vai que o examinador não esteja nos dias legais, não esteja nos dias legais, né? Ele vai querer apertar o cinto, falar, ah, não, vou amassar nessa prova aí. Bom, que a FGV puxa, pega pesado, né? Mas vamos esperar. Esse concurso tem 144 vagas autorizadas. Vai ser aí pra soldado, bombeiro militar, busca e salvamento. Quem curte. Mas, ó, tem o teste físico aí, pessoal. Aí você tem que ver o teste físico, você tem que ver se você consegue, né, executar os testes físicos. Então, cuidado. Ó, o soldado tá tirando 3.058 durante o curso de formação. Após passar, tira 5.333,86 centavos. 5.333,86 centavos. Top demais, pessoal. Eu acho top. Tem que estudar com antecedência. Se você quiser material de estudos, eu até sugiro você pegar aí na descrição desse vídeo de comentário. Material bom pro caramba pra você estudar, tá? Ó, a prova prática, né? Como é que vai ser a prova prática? É a repetidão física, né, gente? É... Apneia voluntária em repouso, apneia voluntária em movimento, nado livre e flutuação. Aí, ó. Nado livre. Tem que saber nadar, pessoal. Né? Ih, não sei nadar. Pô, como é que você quer fazer a prova? Né, gente? O cargo já diz, né? Busque salvamento. Busque salvamento. Claro que isso vai ser treinado. Você vai ter técnicas, né? Pra exercer ali o seu cargo com êxito, né? Ó, estrutura da prova. Vão ser aí 30 questões de língua portuguesa e 30 de matemática. Além do teste de repetidão física, né? É... Na verdade, aqui, a prova prática, né? Falei da prova prática, mas tem o teste de repetidão física também. Aí tem corrida, flexão e extensão de membros superiores, flexão abdominal, exame de saúde e avaliação de títulos. E a prova objetiva, né? Não tem como fugir, tá, gente? É isso aí que eu tenho pra falar sobre o concurso. Qualquer novidade, volto aqui. Deixa o like e os comentários. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.